Obrigado aí pela presença, boa noite. E eu vou, apesar de eu sempre dar aula em campo, não sei se a minha voz está chegando o suficiente aí no fundo. Porque com esse negócio da pandemia, uns dois anos, eu paro por muito mesmo. Observe aqui, que eu estou colocando, eu coloquei ali, Rafael, quinto centenar de morte. Porque quando os colegas não ligaram, eu pedi para preparar uma palestra, essa data agora, eu fiquei pensando em preparar uma palestra. E até cheguei a começar a estudar um assunto, que é uma coisa mais diferente até do que eu vou falar aqui. O tema que eu ia preparar era sobre orientalismo, sexo e dominação. Que eu vou deixar para o semestre que vem. Se quiser, óbvio. Se vocês quiserem, né? Lógico que se vocês quiserem. Aí eu lembrei, meu Deus do céu, o Rafael, há dois anos atrás, exatamente em 6 de abril de 2020, ele foi comemorado no mundo inteiro, na medida do possível, os 500 anos de morte do Rafael. Foi feita uma comemoração muito grande nos museus, mas tudo foi transmitido muito virtualmente, porque por presença, ninguém mais se lembra. dia 18 de março de 2020, nós estivemos presos em casa, né? A minha palestra, que eu já estava organizando, estava com o material todo selecionado no computador, mas sem colocar em ordem, sem colocar em ordem. Ficou para trás. Ficou para trás, eu esqueci. Então, na pressão do orientalismo, me dando, quebrando a cabeça com o orientalismo, mas eu achei muito interessante, é bom estudar aqui também. Aí eu falava, vamos voltar no Rafael, porque, de qualquer forma, ele merece a homenagem, mesmo esse tempo passado, já dois anos, do falecimento. Ó, dois anos de... 500 anos de falecimento dele. É interessante que, em anos, obviamente em anos diferentes, ele nasceu, faleceu no mesmo dia, foi 6 de abril. Ele nasceu 6 de abril, de 1483. E ele faleceu, em 6 de abril, de 1520. Coincidentemente, todos esses 6 de abril, de cada mês, nesse ano, correspondiam à sexta-feira da paixão. Então, ele morreu, nasceu numa sexta-feira da paixão, e morreu, 37 anos depois, numa sexta-feira da paixão. Mas, nesse tempo, nós vamos falar o que ele fez, não vamos falar do que ele morreu, o que ele morreu. Ele teve uma vida muito breve, breve, assim, o talento que ele tinha, se ele tivesse vivido mais, ele não há nada a ver se viveu, o Michelangelo, tiveram uma vida muito longa, ele teria produzido muitíssimo mais. É impossível a gente tivesse estudado, o que ele pode ter feito, o que ele poderia ter feito. Mas eu trouxe o que ele fez, o que ele pode fazer. E, assim mesmo, eu trouxe bastante coisa, mas ainda foi coisa de fora, tá bom? Porque ele produziu muito, esse velho tempo. E aqui nós temos um retrato dele, quando ele era jovem, e quando ele era adolescente. E depois, mais tarde, nós vamos ver ele, uma foto, uma fotografia, um retrato que ele pintou dela, já adulto. Então, o nome dele, eu sei o que é português, entendeu? Isso é a Capaela, com dois F e L, né? Ele era filho do pintor, chamado Giovanni Sante. Esse Sante, e depois ele latinizou para Sâncio. Sâncio é uma forma latinizada de Sante. Aí ele adotou o nome de pintor, de Rafael Sâncio, que é Sante, italiano. E a mãe dele, chama Maria Clara, morreu, ele perdeu a mãe relativamente nova, e ele, o pai também, perdeu relativamente novo, mas ainda um tempo depois da mãe. Ele nasceu, como diz, já se já deu, de 1483. O pai dele já era um pintor. E esse trabalho dele, esse trabalho ainda do pai dele, Giovanni Sante. Era um pintor, mas não era um gênio. Naquele tempo tinha muito pintor bom. O pai dele era um grande pintor, da cor de um dia inteiro. Mas não era, se comparava ao que, que se fazia na época. E ali tem um retrato, um retrato com a Madonna, na dona da Casa Sante, de 2498. Ele era adolescente assim, né? É a contribuída Rafael. Mas é quase certo que seja dele, porque essa Casa Sante, era a casa que ele morava, quando ele estava com os pais vivos, ainda, na cidade que ele morou. Certo? nós vamos ver agora aqui, onde ele passou. Observe que aquela Nossa Senhora lá, ela estava de perfil, então, é mais fácil de fazer o perfil, porque é um direito de lado. Ela estava em posição relativamente, ainda, fácil. que era o que ele passou. aqui, onde ele passou? Aquela esteira azul é o urbino. Que é a cidade, da Silva, em Rio. Lá perto, tem quantas cidades? Estão perto, e nem dá para separar os grupos. E cidade, Castelo. É a cidade, que é a primeira grande obra dele. e tem a Perugia, que também é uma cidade, que ele frequentou, onde ele frequentou o ateliê, o mestre dele, que é chamado de Perugino. O primeiro nome, depois, ele chamava Perugino, porque era de Perugia. O Leonardo da Miss, não era da família da Miss, ele chamava da Miss, porque nasceu da Miss. Está certo? Não foi nessa essa história. Então, o professor dele é conhecido como Perugino. Nessa cidade, ele viveu entre 1483 e 1504. era uma corte muito rica, intelectualmente, e por outro caso, muito importante. Concentrava muitos pintores lá, mas lá, nós vamos 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 lá. Mas era muito importante mesmo, mas um pouco mais importante, que era a cidade de Floresta. Aí ele sentia, ele já era mestre, ele foi mestre com 17 anos, mestre que é? Mestre, de acordo ainda com aquelas, aquela missão das, 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 operações de ofício, ele frequentava o curso, um curso, frequentava como aprendiz, de um mestre, né, professor, que no caso é produtivo, até ele conseguir fazer uma obra, que seria a obra, chamada obra-prima, né, a obra-prima, que seria, até se destrada no argentino. a obra-prima dele, então, foi uma obra que ele pintou, e chamou o pessoal da nova, federação de pintores, e aprovaram ele, disseram que ele era um mestre já, com 17 anos, ele era um mestre. Sendo mestre, ele podia fazer o que? Ele podia ter o seu próprio ateliê, e receber alguns, era um modo de se transmitir, o conhecimento da época. E aí, ele percebe, que aquela obra de mesado, tão importante, não era, tão importante, quanto ele precisava. Aí, ele resolve, ir para a Florença, e ele passa a Florença, quatro anos, entre 1504, e 1508. E lá, ele vai receber, uma grande influência, do Leonardo da Vinci, e do Michel D'Aucho, além de um outro frate, que era, porque estou muito amigo dele, nós vamos lá na frente, e que, ou apresentou a obra, daqueles outros. E ele fica em Roma, durante algum tempo, olha, em Florença, durante algum tempo. Aí, logo, em 1508, ele é chamado pelo Papa. Muito provavelmente, porque, um dos amigos dele, que era um arquiteto, dessa cursa, que no livro, o indicou ao Papa, nós vamos chegar lá. Então, vamos ver, a posição dele, nas a corte do, do Frederico de Montefelro, que é esse sujeito aqui, que foi pintado, pelo Piedra Francesca. Piedra Francesca, é um, um, muito importante, do, da década, do, do século anterior, do século, do século, do século que o Rafael nasceu, do século, dos quatrocentos, que falam, a gente fala, quatrocentos, para 50 décadas, aqueles anos, 1400, é a maior coisa, até o fim do ano, 1400, o italiano, a gente fala, os quatrocentos, dessa vez, esse professor de Cílio, então, foi um grande pintor, e era protegido, do que? do que? e nessa corte, me viram, tentação das pessoas, que se viram lá, me viram, um perutino, tal, um perutino, que foi professor do Rafael, e tem esse nome, porque, nasceu o Piedra, depois, tinha essa outra pessoa aqui, que era uma pessoa, muito espetacular, esse retrato, é um retrato, que o Rafael fez dele, que nós vamos voltar a falar, a respeito, ele, mais na frente, mas aqui, para mostrar, a pintura dele, Baltasar Castiglione, ele escreveu um livro, chamado, O Cortejo, O Cortesão, O Cortesão, da mesma forma, aqui atrás, escreveu o Príncipe, mostrando, como é que se deveria governar, qual a possibilidade, de se governar, esse aí, escreveu uma obra, mostrando, como é que a pessoa, tinha que ser, educada, refinada, nova, gentil, educada, como que se vivia, bem, um com o outro, obviamente, numa corte, porque o povo, coitado, estava lá, bebendo, na casa, tabela, aquela confusão toda, eles mostram, eles escreveu, esse livro, para explicar, como é que se vive, bem, em corte, e o Rafael, parece que foi, muito influenciado por ele, porque ele, sempre foi uma pessoa, muitíssimo educada, muito gentil, não brigava com ninguém, porque nós, brigavam com todo mundo, o Bruno Adalís, não era um monte de briga, era uma coisa, brigava quando precisava, mas ele não, ele era muito educado, muito refinado, ele era tão refinado, que chegou, o ponto, quando ele estava em Roma, e o Papa Chico, pensou em nomear, o Cardial, o tamanho era, a finesse, do Rafael, esse aqui, não é o livro, que o, Castilhão escreveu, e tinha outra pessoa, na na corte, desse duque, que é o Gramante, o Gramante, foi um grande arquiteto, foi o mesmo, mais importante, arquiteto dessa época, foi ele, quem planejou, quem estava fazendo, o projeto, da, da, da Basílica de São Pedro, e foi quem indicou, o Papa, da época, e chamava, saca nada, de um milhão, tem um gato, Rafael, você pode chamar, um pequenininho, mas ele é, bom, ele é, ele é, e ele, o, 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 o Gramante foi quem indicou, e aqui teve um retrato, do Gramante, uma igreja, projetado, uma, uma, tive, da volta da igreja de São Pedro, bom, aqui, nós vamos ver, aqui mesmo, aqui no começo, as escrituras dele, como eram, diferenciadas demais, pelo, pelo, professor dele, que era o Perudino, aqui, tem o quadro do Perudino, é a crucificação, de 1505, aqui, é bem, lance, de 1490, é um estandarte, é um cuidado, um pânico, um tecido, isso é tão desgastado, assim, mas, é a primeira aluna dele, que se conhece, é um estandarte, de uma crucição, da cidade, Cidade do Castelo, que é aquela cidade, onde as que eu coloquei, naquela estrela em azul, observem aqui, como que é, semelhante, a posição da cruz, até a altura, que o Cristo tem, a cruz aqui, é bem para cima, as figuras, esses anjos, o Perudino, gostava sempre, dar um movimento, com essas, fitas, esses laços, aqui não aparece, mas em outros, não aparece, aqui, já tem um aqui, galera, aqui, lá, aqui, é um outro, lado, que a gente pode, comparar bem, e ver, qual, como ele é influenciado, como o Perudino, no escudo, inicial dele, ali, está um quadro, que está no Vaticano, que geralmente, fica numa sala, que o papo recebe, os conceitos, os discípulos, tanto até hoje, parecem um fundo, assim, sempre parecem um fundo, com aquela, com uma dor, lembra do que eu falei, nós falávamos, e aí, e aí, e aí, aí, eu faço, está uma mandola, do legado, da mandola, do sinal, do sinal, do sinal, do sinal, do sinal, Romandola Significa uma olhela, né Eu falei sobre A última vez que eu falei Que eu pedi para falar sobre São de Brasão nosso Aqui é de Romandola Ele fez Uma ressurreição do Cristo mais moderna Do que o outro lá Agora, eu quero que vocês Observem a posição Muito mais Eles estão dormindo mesmo Aliás, o livro fala que eles estavam dormindo os soldados Quando Jesus ressuscitou Esse quarto É o que está aqui no Brasil A única obra dele que está no Brasil A única obra do Rafael que está no Brasil Mais do que é no Brasil É a única obra do Rafael que está no hemisfério sul Não tem nada no hemisfério sul O Rafael anuncia essa obra Que fica no Museu de Ar de São Paulo É uma obra bem do começo Do trabalho dele Mas eu coloquei os dois Para vocês verem A composição, por exemplo Olha, o túmulo aqui Fechado para o pé de cima A mesma composição Agora, esse pessoal aqui Tem muito mais dinamismo Que aqueles que estão lá Daqui está acordado Está acordado Esse aqui está todo mundo ainda Mas olha a diferença De movimento desses dois aqui Em relação ao professor dele Ele vai dando muito mais movimento Nas figuras Aqui é o outro Também recebe muito sério Tanto do Perudino Quanto do Rafael Repara que é a mesmíssima composição Mesmíssima composição Ele só procurou de lado Colocou nosso órgão lá Aqui, né Então só nos é pra indicar Olha, para a gente poder perceber Primeiro, a perspectiva Todos os dois dominavam muito bem Só que o Rafael Usa a perspectiva Para dar uma composição Maior no quadro Para dar uma amplitude Para mostrar que existe ar Entre essas pessoas Daqui E as pessoas que estão lá no fundo Mas olha o dinamismo Que é isso Que é essa história Aqui tem um rapaz A história de José Diz que Os sacerdotes chamaram os rapazes Para decidir Escolher quem ia casar com a senhora Vocês só às vezes devem saber isso Mas o super é outro ponto assim Diz que o sacerdote Chamou os rapazes E deu para cada um deles Uma vaga E diz que No determinado dia Três de ano Que foi da malé Sei lá Que eles vão fascinar Aquele que a blaga Que tivesse florescido Seria Considerado O moivo Do céu Que quebra aquela Menina Aí o sacerdote Estava com as varas dele E sobre o Zé Que está prestado a ver O Zé único Que está Com a vara florida Aqui no primeiro dia Até dá para ver melhor E alguns rapazes Fica muito tão possível Quebra a vara no joelho Porque a vara dele não floresceu E você olha Esse rapaz que é para a vara aqui E observa Que é muito mais natural Esse rapaz de cá Que é nitidamente inspirado De lá O que mostra Que nessa altura O aprendiz Já tinha um aprendiz Não Ele já era mestrezinho Também Ele era mestrezinho Com 17 anos Ele ultrapassou já em muito O penultino Mas ele nunca deixou De diminuir o penultino Mas é uma vez Mais pra frente Como ele demonstrou isso Ele sempre Dibilou demais Mas era uma pessoa De completamente Diferente de Deus Era um pergânsado Nessa hora De trabalhar E não tinha nem mais nada Que o professor De modo que ele Nunca fez isso Nunca deixou o professor De lado Para trás Bom, aqui a Nobre é uma coisa Nós vamos comparar Dois conteúdos Idênticos E vamos ver a forma Com que ele Se o cara O desenvolveu Observe como A forma do penultino É muito mais estática Dentro do Rafael Muito mais dinâmica Esse dinamismo Que ele vai conseguindo Ele ainda acha Que dá pouco Aí ele quer Ir pra Florença Justamente Para pegar Que dinamismo Que existia O Michelangelo E mais ainda Também Aquela sombra Aquela sombra Bonita Do claro escuro Esfumado No lugar da místia Ele não tinha Preconceito nenhum Em que ele Aprender com os outros Nunca Nunca Ele não é Fragamente diferente Já é um cara Bem resolvido Na igreja Bom Aqui É a primeira obra De ele já aceita Na condição De conversa independente Aos 17 anos E 1500 Para dar Na verdade Na verdade Isso aqui É um retábulo Mas ele está Todo separado Hoje O retábulo é Constituído Um painel central Algumas Predelas Predelas Laterais Pode ter mais uma em cima E tem E tem As predelas Da parte de baixo Muitos desses Paros Desses 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 Chamados Retábulos Eles já foram Desintegrados Eles tiraram A parte É para o museu Uma outra página Do museu E assim por diante Mas esse aqui Ele está lá no Vaticano Mas está todo separado Tem outros Que eu tentei Eu tentei Montar Mas ficava Muita coisa Para te falar O que tem Na pele Dela aqui embaixo Anunciação Na adoração Dos marcos É a representação Do tempo Ou seja Três temas Ligados A Nossa Senhora E aqui Está representando A asunção De Nossa Senhora Aí é um retrato Que ele fez Do Perundino Que ele fez Do Perundino E entre Esse ano Aqui Em 155 E 1520 Tinha Uma Uma Capela De São Severino E Perújo Que contrataram Os dois Para lidarem juntos E essa obra Achei interessante Trazer Porque Essa parte Daqui É pintada Pelos dois Ninguém sabe Quem fez Uma Quem fez Outra Os dois Fizeram Em conjunto Ele O Peço A É É O Peço O Peço 155 Chega De Florensa Ele chega A intenção De se aperfeiçoar Vendo as obras De milagre Ajo Da Alice E ele ficou Particularmente A membro Desse Frei Bartolomeu Que era Dominicano era pintor, e que mostrou para ele como que era o trabalho de sombra amena, esfumada, esfumada nesse caso, é o seguinte, a sombra vai se degradando até a luz, não basta não ter aquele corte, que depois vai ser importante, lá no barroco, o barroco gostava desse contraste, e o Caravaggio vai fazer aquele corte forte na luz, a sombra forte, luz e sombra sombra, mas nesse aqui nós estamos na época do que? Um das coisas mais delicadas, mais suaves, que era o classicismo que eles pretendiam fazer no renascimento, e lá então, tem contato com o gerente, parabéns ao corpo novo que o gerente fazia nos corpos, e aqui, está um claro escuro, suave, do Leonardo da Vinci, ele conheceu os dois lá, mas não teve grande amizade com eles não, aliás, ele teve, ele teve amizade com o Michelangelo, mas já em Roma, vamos falar sobre isso mais à frente, e aqui é o que o Magro Freire falou meu, que mostra que ele era influenciado pelo Leonardo da Vinci, e essas pinturas aqui, redondas, são bastante difíceis de compor, repara que o professor que eu compor aqui, é que tem que procurar seguir mais ou menos essa linha aqui, esses contos, em princípio, é recomendados para dar de presente de casamento, o casal é casal, o pessoal procurava um artista, pedia um presente, foi fazia um tom, um tom que é redondo, e aqui são os consumadores, que ele já pintou na época em que estava em Florença, observa então que ele trabalha com aquele cara escuro, e sempre predominantemente triangular, porque esse triângulo traz sempre uma sensação, que leva para a altura, o subnatural, o quadrado, o contrário, quadrado, que se transmite uma ideia de coisa da matéria que está no chão, que está rara, e o triângulo, o triângulo dela para cima, em princípio, e isso, nitidamente, uma composição triangular, não todas aqui, não todas, mas a maioria, a maioria, da composição triangular, mas não poderia entrar em detalhes, porque nós temos uma hora, não temos mais, não? aqui são outras fotos, e ele começa cada vez a dar mais dinamismo, para acrescentar mais pessoas, aqui, por exemplo, da obra, Nossa Senhora, a prima dela, da São José, com São João Batista, com Jesus e São José, percebe perfeitamente a composição em triângulo, que dá essa ideia do sublimpo na obra. aqui, eu trouxe esses dois quadros, dele, justamente para mostrar, o que que ele curava nessa época, ele curava, aquele aperfeiçoamento anatômico, do Michelangelo, e, inclusive, a pintação do corpo, o Michelangelo, quando ele era aluno do Verroc, que era, ele era escritor, e pintou o Verroc, e o Leonardo da Nice, rapazinho ainda, foi colocado, ele lá, no ateliê do Verroc, para o Verroc, ser o professor dele, então, o Verroc pintou, um quadro, que era o batismo de Jesus, ele pintou o quadro todo, só deixou um anjo, que está do lado assim, um troço, que era impossível trazer tudo, não gostaria, ele trouxe, e deixou esse anjo aqui, e falou assim, isso aqui é uma parte, secundária do quadro, no lado do central, eles davam os discípulos dele, ele chamou o olhar da vista, e falou assim, é que está pintando um anjo aqui, no escanto aqui, aí o Verroc, deixou ele pintando, até chegou um anjo, todo mundo, nunca mais, nunca mais, nunca mais pergunto, quando ele viu, o Verroc, tinha feito um anjo, mas o anjo, simplesmente é isso, o anjo está olhando assim, para trás, mas esse olhar para trás aqui, era uma coisa danada, naquele tempo, ninguém tinha feito essas torções do corpo, dava muito mais naturalidade, muito mais, é, sensação de merítico, do que, aquelas torções estáticas, que você viu o perfil do outro lado, do Manantegra, fazendo um toque de roupinha lá, então, observe aqui, a torção de Santa Catarina, ou da Santa Catarina, eram essas coisas, que ele foi aprender em Florença, isso era novidade para a época, depois nós vamos ver, existe um quadro, mitológico, que ele pintou, lá na frente, da B, que é um personagem mitológico, que está exatamente, na posição dessa, Santa Catarina, pintado, não passa muito aqui, não passa muito aqui, não passa muito aqui, não passa muito aqui, aqui é um casal, ele pintou numa época, era um museu de Rio, de Florença, pintado, ele pintou, um virado de carro, tirou assim, cantando por morar mesmo, bom, isso aí, pintado, a gente queria ele na porta, mas, em regra, o retrato, era essa posição daqui, agora, observe o seguinte aqui, essa pose, primeiro, essa posição, em três quartos, do curto, três quartos do curto, é a posição que a Mona Lisa aparece, essa posição, com a mão, exatamente assim, é igual, que a Mona Lisa aparece, então, esse retrato dele aqui, a gente pode dizer, que era uma, a posição, já era uma influência, que ele tinha, eu e o Michelangelo, que ele tinha ido lá, para estudar o Michelangelo, observe a outra aqui, essa é da uma publicória, o Leonardo da Vinci, vai pintar, de um amorte, lá do, um muro, um duque de bilão, uma moça, com um arminho, muito parecido com essa daqui, a mesma posição, aqui, ele coloca, um unicórnio, porque, o unicórnio, era o símbolo, da pureza, o símbolo, de Jesus, até, porque ele, achava que, o, o símbolo, do unicórnio, era um, antigo, para todos os, venenos, e, quando alguém precisava, de caçar um unicórnio, para poder pegar o unicórnio, eles levavam, tinha que ser, uma virgem, uma virgem, um dia, para dizer, é difícil, de passar um unicórnio, não conseguia, pegar uma moça, muito burra, soltando na floresta, fica olhando, e o unicórnio chegou, aí, essa moça, aí, conseguiu pegar o unicórnio, está dizendo, o que ele quer dizer com isso, é uma moça, é uma moça, uma moça, etc, isso é, é um anedótico, dentro da obra, então, para a obra ficar muito chato, e, aqui, uma outra, grata, querida, o natural dele, mas, um natural, bastante idealizado, muito idealizado, ainda, aqui, o dinamismo, que ele consegue nesse São Jorge, dois São Jorge, que ele pintou, não é bem maior, do que o outro, o de cá, é menor, e, pensa-se, pensa-se, tem que ser, supõe, que esse quadro, foi recomendado, por algum, comerciante italiano, para dar de presente, o Henrique VIII, o Henrique VII, da Inglaterra, o São Viólico, da Inglaterra, então, não chegou assim, não sei, vou sair deitado, continua na Itália, mas, observa, o dinamismo, a gente consegue, a diferença, daquele, que estava fazendo, lá no Parmelidiano, no começo, que nós vimos, o dinamismo, completamente diferente, muito mais intenso, da Inglaterra, aí, em 1508, o Papa Júlio II, aquele tal, do filme, que o André, do Assis, muito de falar, ele saia guerreando, lá, naquele filme, sobre o, aquele anjo, que está na Capela, assistindo, ele chega, todo de árvore, assim, e achatou, que o Papa dele, é aquele mesmo Papa, o Júlio II, o Júlio II, o Júlio II, ele contratou, esse filho de Rafael, muito, e provavelmente, por indicação, por amante, pelo toque, que eu falei, lá atrás, o Júlio II, contratou o Rafael, para trabalhar, trabalhou para ele, trabalhou para o sucessor dele, o Leão Décimo, o Leão Décimo, era da família, dos, Médici, de Florença, e, também, o Trabalho Rafael, esse aqui, foi o Papa, em 1513, em 1510, as principais obras, feitas, para o Papa, foram, primeiro, as quatro salas de Rafael, do Vaticano, hoje, faz parte, do circuito, do Museu Vaticano, com o nome de Estanze, de Rafael, Estanze, de Rafael, significa quarto, Estanze, Estanze não, Estanze, ele é quarto, quarto, sala, entendeu? de Rafael, porque foi pintada por ele, ele pintou, ele pintou, toda a sala, chamava, da, 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 da assinatura, chamava, da assinatura, porque era onde o Papa, tinha sua pequena biblioteca, e assinava o documento, sobre isso chamava Estança de Nascimento. Depois, do lado dela, tinha um outro cômodo que ficou chamada Estança de Leodoro. Estança de Leodoro porque ele pintou um quadro lá representando o personagem do Antigo Testamento, citado no livro de Macabeus, que nós ouvimos um pouco adiante. Porque, dessas duas salas aqui, ele pintou. Ele, nesse pintou, com os círculos, o ateliê do Rafael tinha um pouco de quarenta aprendizes trabalhando com ele. Era muita gente. Todo mundo queria aprender com ele. Um professor do cara disso, tão sábio, atencioso, todo mundo queria aprender com ele. Aí ele deixava, ele pintava o que era principal e aquilo que era secundário ele deixava os alunos. Ele fazia o esboço como ele queria que fizesse feito. Mas ele ia lá e dava uma olhada. Mas, enquanto ele morreu, porque ele morreu, os alunos não tiveram que acabar as coisas assim. Ele tinha deixado. E tem uma outra que chama Estança de Alicêndio. Que mostra que tudo isso é a frente do corpo. Ele pintou só esses quadros, só um dos lados da parede. A sala tinha quatro lados. Cada lado tem uma pintura que acabou dando uma olhada para a sala. A Estança de Alicêndio, ele pintou uma cena só. Ele pintou ele. Pintou ele com o pincelzinho inteiro. Mas, baseado no esquema dele, nas coisas que ele tinha marcado e tudo. Os alunos iam lá e compriam o passado. Igual assim ele fazia. Não era o que estava falsificando. Era um monte de trabalhar velho. E fez a Estança de Constantino. Essa deixou só mesmo muito esforçada. E os alunos que tiveram que se mirar para poder completar. É a sala mais monumental que tem. Não é a mais importante. Não é que tem as obras mais importantes. Mas é a mais importante. Porque é mais movimentada. Vocês estão vendo que a pintura está cada vez querendo curar mais um movimento. Mais ação. E os alunos conseguem essa sala de Constantino. Um movimento tão grande que parece que está mesmo no meio de uma batalha. E ele fez outra coisa muito especial. Chamada os cartões de Rafael. Esse cartão de Rafael. Esse cartão de Rafael. O papo. Desejava. Colocaram. Embaixo. Na capela de Sistema. O teatro. Me queria ajudar pintando. A parte mais alta. Das paredes. Já tinha os pintores antigos. Inclusive o Perudino. O professor dele pintou um dos quadros. É uma capela do lado. Tem até uma. Dizem que tem um dos quadros que tem. Um dos quadros que tem. Quatro de mão. É afresco. Deputado direto da parede. Um dos afrescos que tem lá do Perudino. É justamente a cena que são. Que o Cristo dá a chave. A São Pedro. Então eles dizem que. Na hora do concílio. O concílio. O concílio. O conclave. O conclave. Ele vai deixar o papo. Quem está sentado ali perto daquele. É o mais provável eleito. Mas é. Um dos afrescos. Mas está lá. O Perudino. Então o fato é o seguinte. Porque antes pintou o teto. Não. Antes. Os pintores pintaram. Aqui. Volta. O teto não tinha nada. Era uma estrela. Aí o Papa chamou. O Michelangelo pintar o teto. O Michelangelo pintou o teto. Depois. Havia uma parte. Entre os afrescos. Ali atrás. E a parede. Era mais ou menos. Alto. É em cima. Mais ou menos. Se quiser. Traga mais lá. Que você vê quem troca. São Paulo. Ele queria colocar. Tapetes. Do lado. E do outro. Tapetes. Relacionados. A vida. De. São Pedro. Cinco. Tapetes. São Pedro. E cinco. Tapetes. São Paulo. Do outro. O pintor. Não faz o tapete. Amor. Ele faz o. O risco do tapete. Vamos dizer assim. Colorido. Tudo bem feito mesmo. No papelão. Papel. E manda. Para onde. Para de fazer melhor. E na época onde fazia melhor os tapetes era na Bélgica. E os cartões do Rafael foram lá para a Bélgica. Foram lá para a Bélgica e vieram os tapetes para eu colocar na capela assistida. E os papéis ninguém me importou com aquilo. Fui para lá. Ninguém achava que poderia dar alguma coisa aqui. Por lá ficou. O fato é que muitos, mais tarde, que viram lá no ateliê do Tapeceiro, no Maio Doutor, descobriram-se. Não todos, faltou dois. Aí os ingleses foram lá e compraram. E os originais, os originais mesmos, os riscos, os quadros que o Rafael contou mesmo, estão no Victoria Hidalgo, que é um museu de arte decorativo. Então está com o próprio narco. O modelo do tapete é uma arte decorativa. Nós vamos ver aqui alguns. Poucos, o modelo dentro de todos. Como é que eu já falei? Já falei? Que interessante. Aqui, não. Aqui, não. As quatro salas, não é? Eu coloquei as quatro. Tendo uma ideia do que é. Aqui é a estrangeira da simiatura, que é a mais famosa deles. Aqui é a tal estrangeira de Leodoro. Eu vou recomendar que não vou analisar mais ou menos por alto, cada um depois. Só que eu tenho ideia de conjunto. Aqui é a tal estrangeira do centro. Ou seja, esse por alto aqui. E aqui está a tal estrangeira de Constantino, que ele não preocupou nada de pintar. Os alunos fizeram baseado em toda a obra dele. Mas olha o dinamismo que é completamente diferente. O que é... Sérgio, o Rafael mostrou um pleno classicismo mesmo. A tríade do classicismo. Aquilo cientista é o Rafael, o Michelangelo e o Leodoro da mente. Depois veio o que me chamam de maneirismo. Já meio distorcendo as coisas. Depois distorcendo mais e mais e mais e acabou chegando na rua. A gente não fala sobre isso. Então eu vou contar aqui. Então eu vou entrar na primeira sala. Que é a sala mais importante dele. Que é a estância da Nascinha Arthur. Que é do palácio apostólico. Isso aí foi recomendado pelo Papa. Porque embaixo dessa sala. Ficaram as salas que eram ocupadas pelo Papa anterior. Que era o... O Morge. Como se chama o palácio? Alexandre. Alexandre VI. Alexandre VI. Alexandre VI. E esse Papa tirou o cor do Alexandre VI. Todo mundo sabe que o Alexandre VI. Foi um dos quatro dias mais corruptos do que eu. Mas esses daqui também não eram do que se cheirasse também. Não chegava tanto o filho do outro. Eles também tinham filhos. Quando o Adotoi colocou lá morando no palácio com o filho do Alexandre VI. Ele não gostava do Alexandre VI. Ele não queria usar aquelas salas. Mandou. Esses prédios já tinham o teto todo pintado. Olha só. O teto deles era todo pintado por artistas anteriores. Aqueles tais que tinham pintado, errada, na Cabela de Sistina. Dentre os quais o professor dele, pelo dito. E o Papa deu ordem de ele ir lá quebrar tudo o que tinha no quarto. Ele não queria nada daquilo. E pintasse tudo de novo. Tudo que ele quisesse. Inclusive telhada que reventasse tudo. Aí ele foi lá e fez. Começou para essa sala aqui. E essa sala ele fez ela todinha mesmo. Ele estava trabalhando logo no começo. Ele estava trabalhando muito com coisas ainda. Ele estava muito ocupado ainda. Ele se dedicou muito. Logicamente que ele fez isso ainda com o auxílio dos aprendizes dele. E chamou a sala da senhatura. Porque ficava a mesa onde o Papa assinava os documentos dele. Aí o Papa tomou o afluxo mais famoso dele. Que fica nessa sala da senhatura. Que é chamada Escola de Atenas. A Escola de Atenas é considerada a obra-prima do Rafael. Todo mundo morre. É a Mona Lisa do Rafael. Mostra essa escritura do povo conhece. Ah, Rafael. Escola de Atenas. O que ele fez aqui? Ele colocou um ambiente supostamente grego. Porque na Grécia não existia arco. Um arco é uma estrutura da arquitetura romana. Ele colocou um arco. Não era como um arco grego. A paixão do meu arco. O faro romano achava que na Grécia tinha um arco. Um arco. E ele colocou, de um lado, a figura de Apolo. Sobre a forma de uma escritura. Que é o deus da beleza, da beleza. E do lado de cá, ele colocou a Minerva. Era a deusa da inteligência e também da guerra. No meio, exatamente no meio, ele colocou os dois filósofos que ele achava. Mas, pô, tu não deve saber disso aí. Não, não é mentira. Esse daqui, pode ser para cima, para Platão. E esse aqui, mostrando para baixo, é Aristóteles. Platão, a maioria desses filósofos aqui, colocou a cara de pessoas conhecidas. Aí, ele admirava demais o Michelangelo. Aí, colocou o Platão no rosto do Michelangelo. O Aristóteles não sabe quem foi. Mas o fato é que ele tinha que ter estudado muita filosofia para saber como que ele distribuía esse pessoal daí. Quem com quem. E, na facina, a gente, obviamente, conhece. E, logo, por quê? Aristóteles dizia que a sabedoria é bem lá de cima. Pensa no que está em cima. Mas, ao contrário do outro, que não era tão idealista, Aristóteles mostra a plateia. Ele escreveu a política. que ele fez uma análise das constituições dos povos que viveu na época dele. Tem que olhar para cá, para a terra, não olhar para cima. Tudo aí tem o significado. Impressionante, ele tão novo, Ele transformia-se toda coisa. E ele gostava de homenagear as pessoas e até a si mesmo. Essa é a figura. Vamos passar para a frente. Aqui está o do lado. Está meio borrado esse Javelar. Olha, Platão é só. Está lá. Protínio. O Zoroastro. Colomeu, ele sabe que tudo está dando detalhes para ele. Ele está com um globo. Um globo terrestre e o outro globo celeste. Não. E aqui é assim, olha. Ah, meu Deus. Aqui é assim. Tem uma cara que é assim. Essa é a característica que é a cara dele. Ele colocou ele no meio do pessoal ali. Da mesma forma que ele... Essa sala, Paredes e meias, Com a capela assistida. E teve um dia de noite, Um pequeno anjo. Tinha implicância com ele. Achava que queria impenetar. Ele queria matar o pequeno anjo. Ele impenetava. E festividade. Ao contrário dele. E um dia, Alguém desde que ele vai lá ver a pintura da capela assistida. Isso um dia de noite. Ele vai lá. Fica deslumbrado. Ele tem aquele teto. Porque ele estava sozinho. Sozinho. Porque ele... Dava de cabeça da barra. Sozinho. Ele via aquele outro esquisito. Ele foi lá de manhã. Sai de noite. Fechava a porta. Não deixava ninguém entrar. E ficava pensando. O que será que esse senhor está fazendo aí? E quando ele foi lá. Ele ficou deslumbrado contra o pequeno anjo. Aí ele resolveu. Então é um retrato do pequeno anjo. Aqui com o Heráclito. Que é essa figura que dá aqui. É um retrato do pequeno anjo. Aqui nós já falamos. Que é o... Esplanada a Bispa. Aqui eu não sei quem é esse cara. Mas tem os outros filósofos. Interessante. O Diógenes é interessante. Ele é homenagem ao meu pai. Filósofos lá. Sim. Sentado ali na rua. O... O... Diz que o... Estava até o Alexandre ali. Como já virá. Diz que um dia o Alexandre chegou perto do Diógenes. Ele falou. O que que eu posso fazer com você? O Diógenes falou. Se eu posso sair da minha frente. Se eu não dá para o meu som. Como se ele falou com isso? Não. O pior é nada. Está sentado ali. Com a chuva. Vamos passar. Vamos passar. Vamos passar disso aqui. Aqui é o outro tema. Que fica em frente a ele. É em frente a ele. Eu não posso dizer. O que que ele tentou fazer primeiro? O que que ele achava primeiro mais importante? Mas o fato é que a filosofia antecedeu a essa nossa teologia. Que essa discussão, claro. Discussão sobre os artistas da Graneta. Que ele pintou exatamente em frente a escola de Atenas. Refere-se ao estudo da teologia. Então em frente a filosofia ele colocou a teologia. A filosofia ele foi primeiro. Pelo menos a teologia cristã. A gente não sabe. Mas aqui tem um bom lá o significado daqui. Você vê. Literalmente aqui. Imagina a reta. Que vem lá. O Pai. O Filho. O Espírito Santo. Está no Céu. De repente você passa da igreja gloriosa. Para a igreja padecente. Que recebeu aqui. Exatamente. Onde fica os antissacramentos. Aí o nome dele. Essa discussão sobre os antissacramentos. Na verdade. Essa discussão tem o sentido de ser a adoração dos antissacramentos. aqui. E aqui obviamente você está vendo. Uma linha. Uma linha. A linha serva para Deus. Uma figura do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Onde? Cema passada. O Filho e do Espírito Santo. Não estava olhando lá. Também. Tem uma coisa parecida assim. Só que lá no Filho e do Espírito Santo. Os filhos e do Espírito Santo. São José do outro. Mas aqui. Não. Ele fez. O que a tradição manda. A tradição. Bizantina. Tava esse conjunto aqui. o nome de D-E-E-S-S que significa oração e uma D-E-E-S-S é assim mesmo que fala D-E-E-S-S essa oração resumida resumida porque só tem a Nossa Senhora e o Senhor João Batista que são consideradas as pessoas mais importantes que nasceram um porque nasceu sem pecado original um porque foi concebida sem pecado original e o outro porque nasceu sem pecado original porque o Espírito Santo um seio da mãe dele mesmo vivou no pecado original então são os dois santos mais importantes depois pela ordem na D-E-S-Bizantina múltipla, anulhada aí tem vários santos todos eles tem uma ordem certíssima mas aqui o fato é que ele colocou simplesmente uma D-E-S resumida e em volta ele colocou pessoas do Antigo Testamento do Antigo Testamento dos anjos em cima e aqui embaixo ele colocou e aqui embaixo ele colocou e aí e aí eu vou Obrigado.